Os caras atirou... Ah, da onde eles estavam, lá embaixo o ponto era privilegiado. Batendo aqui, a gente ali, ó. Ontem eles estavam lá, ó. Lá no galpão branco, tá vendo? É por isso que eles atiravam e batiam aqui, ó. Opa! Opa! Vem! Vem! Você quer isso, né, cabra? Qual foi aí? Qual foi aí? Qual foi aí? Tchau, tchau.